Esse é um videozinho bem curto para eu falar para vocês o que é a técnica de divisão e conquista, tá? Ela é uma técnica de projeto de algoritmos que envolve recursão. A ideia é que a gente vai pegar uma instância do problema que a gente quer resolver, dividir ela em dois ou mais, duas ou mais instâncias menores, tá? É daqui que vem o termo divisão do nome aqui dentro da técnica. Então, uma vez que eu tenho várias instâncias menores, eu posso resolver elas de forma recursiva, né? Porque, afinal de contas, eu estou criando um algoritmo justamente para esse problema. Eu uso ele mesmo para resolver as instâncias menores. Esse resolver as instâncias de forma recursiva e combinar elas em soluções para o seu problema original é a parte conquista do título dessa técnica, certo? Então, divide em instâncias menores, resolve recursivamente e combina isso para criar a solução para o seu problema. O algoritmo mais clássico possível que usa essa técnica é o merge sort, que a gente já viu, tá? Tem outros exemplos, por exemplo, na própria ordenação, né? A gente tem o quick sort. Tem um algoritmo muito legal de multiplicação de dois números inteiros. Então, quando a gente vai fazer multiplicação de dois números muito grandes, a gente já não pode esperar que o passo básico resolva. A gente precisa considerar que os números são tão grandes que a gente vai precisar fazer um negócio mais esperto para multiplicar eles. O algoritmo clássico que a gente aprende lá na quarta e quinta série de multiplicar inteiros, sim, você já aprendeu um algoritmo lá na quarta e quinta série, né? Era aquele algoritmo que você colocava os dois números que você quer multiplicar, né? E saía multiplicando cada cada decimal. Aquele algoritmo, ele leva tempo n², se n é a quantidade de dígitos que você tem. O Karadisuba, ele aplica a recursão de uma forma mais esperta e o expoente aí do n, né, cai bastante. Acho que é 1,57, alguma coisa assim. Também tem um algoritmo bem esperto de divisão e conquista para multiplicar matrizes. De novo, né, o método bobinho que a gente aprende quando multiplica matrizes, ele leva tempo n³. E o Strassen diminui isso. Tem algoritmos ainda melhores para multiplicação de matriz, tá? E tem um outro problema aí que é de contagem de inversões em um vetor. Então, se você tem um vetor e em algum momento aqui tem um número, por exemplo, 10, e na frente dele tem um número menor, isso aqui é uma inversão, certo? Tem uma forma de contar inversões em um vetor de forma bem melhor. A forma, digamos assim, tosca, dá de um n² também. E a gente consegue fazer isso em n log n, se a gente estiver falando de divisão e conquista. E a gente consegue fazer isso em um vetor de forma bem esperto. E a gente consegue fazer isso em um vetor de forma bem esperto. E a gente consegue fazer isso em um vetor de forma bem esperto. E a gente consegue fazer isso em um vetor de forma bem esperto. E a gente consegue fazer isso em um vetor de forma bem esperto.